Música Ventura V220 Surf Essa lancha da Ventura foi projetada e construída especialmente para os praticantes de Wake, Wake Surf É uma lancha que tem um acabamento diferenciado e um detalhe Ela vem com o motor da Volvo Penta, que é o Forward Drive Aquele motor de centro e rabeta, cujos eles são voltados para frente Ela tem uma excelente agilidade e manobrabilidade por causa disso A gente vê também alguns detalhes importantes, como essa targa reforçada Com grandes alto-falantes, suporte para as pranchas em ambos os bordos Isso aqui é muito importante, uma lancha dessa categoria Outro ponto são os estofados, bem acolchoados Acomodam muito bem o piloto e acompanhante Detalhe do painel, um bom espaço para uma tela de cristal líquido Para mostrar as informações relativas à prática desse esporte Velocidade, condições do motor, notação, tudo isso A gente vê outro detalhe aqui também da popa E aí E aí E aí E aí E aí